Ooooooo que estamos aqui para um novo vídeo da Caçada Sim! Nós estamos na temporada 38! O nosso tema é Carlos Mariachi. A Caçada Sim, o maior reality show de corridas de rivais, está gravando agora na Caçada Sim. Aposta em corrida com a pessoa que é seu rival para concluir desafios malucos. Primeiro a concluir seus desafios de episódio, ganha prêmios incríveis nos pontos de controle. Não dê vantagem ao seu rival e mande um sim a boate, agora! Seguir são alguns itens que a gente vai receber nessa Caçada Sim. O nosso rival é Miguel Mariachi. Apresentar-se na boate. Para isso é muito fácil, é só você clicar aqui na foto do Kanhan. Agora é só clicar no Kanhan e se apresentar. Ir para o menu da Caçada Sim. É só você sair que ele já vai para o menu, você não está fazendo nada, é só ele. Iniciar o desafio da Caçada Sim. Aí você clica aqui no azul. Para poder ver quais são os objetivos, né? Aqui embaixo, no episódio 1, nós temos... Regras detalhadas da Caçada Sim, faça sim ler o livro de regras da Caçada Sim em um instante. As pistas ficam escondidas em uma rede. Organize quatro sims para hackear em busca de pistas da Caçada Sim. Espelho, Espelho Meu. Será que seu sim consegue manter o tom? Faça seu sim cantar uma música em um espelho. Maestria das Finanças. Mais um dia, mais um se molham. Aprenda sobre Finanças. O capitão sabe tudo no parque. TV Mariachi. Quem consegue assistir mais filmes românticos com mariachis? Faça-os sem assistir a filmes românticos na TV. Desafio de comida. Faça-os sem comer carne misteriosa na geladeira. Vá a boate e fale com o Kanhan, apresentador da Caçada Sim. Eu vou para casa Penelope. Por que na casa Penelope tem um espelho? Aproveite já para começar deixando o like no início desse vídeo. Na parte de baixo, você pode deixar um comentário positivo. É aqui, ó. Tendo o espelho, você vem aqui. Eu cliquei no outro sem querer. E cantar canção. Vai lá cantar canção. Eu vou guardar esse item aqui. Que foi do evento Belle de la Umbra. Alguma coisa assim. Eu esqueci o nome. Nossa, eu não acredito. Eu lembro bastante do descensocial. Isso aí. Agora a gente vai clicar aqui na minha estante para ler o livro de regras da Caçada Sim. O próximo é ir lá no computador clicar e hackear para obter pistas da Caçada Sim. Agora a gente pode clicar aqui na geladeira para comer a carne misteriosa e com ela depois de você clicar na TV. Clica na televisão e assistir a filmes românticos de Mariachi. Mas só vai ficar com uma estante filmes românticos. Ela não pode participar, está vendo? Agora vamos no parque para falar com o mestre. A gente faz aqui. A gente vem aqui no rastreador de cinza e clica no capitão sabe tudo. Aí aqui, eu clico no capitão com esse menininho aqui e a gente vai para voltar para o bloco falar com o cara já já. Olha ele. Está aqui. O próximo é voltar para a boate. Fazemos a mesma coisa. Só que dessa vez clicamos no canham para ir direto para a boate. Se você deixar um sim lá é só clicar para se apresentar. Caso não tenha deixado é só mandar um sim de volta. É só mandar um sim para cá com o mapito. Finalizando assim o primeiro episódio conseguindo uma ficha da caçada que você pode usar aqui para ganhar uma vantagem ganhar algum recurso ou impedir o seu rival. E eu bloqueei ele por 30 minutos. Então ele não pode avançar por 30 minutos. E agora vamos dar uma olhada nos prêmios que a gente vai receber nesta temporada 38 da caçada sim. No episódio 2 a gente vai ganhar o pacote morada de adobe. Reforma e revitalize seu espaço com este piso ladrilhado para piscinas, parede colorida de adobe e luminária de parede. já no episódio 5 nós ganhamos o pacote janela do relaxamento. Tire um cochilo tranquilo nesta rede relaxante cercada de gravuras de papel de parede de janela de ferro. e no episódio 7 e no episódio 7 a gente consegue o pacote jardim particular. Mergulhe em um jardim secreto com essa combinação de coloridas secas de tijolo ornando com um portal de plantas externas. e no episódio 7 ou não No episódio 8 e 9 também ganha prêmio. No episódio 8 ganhamos o pacote Romance Mariachi. Entra em uma banda de mariachis com este conjunto de trajes e chapéu enquanto relaxe nesses românticos sofá e lareira. E aí? E aí? E aí? North Ivey 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 No episódio 9, que é o prêmio máximo Nós temos o pacote serenata florida Faça uma serenata romântica para ser sim sentando-se com seu violão neste gazebo florido com fonte e pista de dança É, peraí, repulou Peraí, estava nesse North Ivey North Ivey North Ivey E este aqui, aliás, se você perder algum episódio, caso você tenha pontos sociais suficientes, você pode adquirir o pacote que você perdeu Mas eu não recomendo isso porque o valor é extraordinário Então esse foi o episódio 1 da nossa caçada assim 38 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Na descrição do vídeo você vai encontrar os objetivos desse episódio 1 E mais informações sobre o evento Na descrição, a pouca mais abaixo, você pode deixar seu comentário positivo Pode se inscrever no canal de forma gratuita e ativar o sino das notificações Aqui na parte esquerda eu vou deixar um vídeo recomendado e depois eu vou colocar o episódio seguinte e quando ele sair Já aqui na parte de cima eu vou deixar a playlist da nossa temporada 38 da atualização Aqui na parte de cima nós temos a bolinha de inscrição Lulogamer 2, o vídeo sai nas 12 horas Se você encontra muitos vídeos aqui do The Sims Replay e da franquia The Sims no canal Temos dicas, missões, atualizações Temos até uma série completa da The Sims Histórias de Náufragos na versão de computador Aqui na parte de baixo você tem o channel Lulogamer 2, o nosso canal de gameplay Nosso canal de gameplay sem comentário que o evento sai das 13 horas Na descrição você também vai encontrar nosso parceiro Omega Race com seu canal de jogos de carro Então até lá pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau